Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui mostrando as flores de dezembro. Vem comigo pessoal! A minha flor estrela de natal está aqui toda bela, toda linda. Pessoal, estou aqui mostrando para vocês as minhas flores do mês de dezembro. E a linda estrela de natal está aqui, maravilhosa. Olha só pessoal, aqui são begônias. Olha só gente, a florzinha da begônia é uma florzinha bem delicada. Olha só gente, que linda essa flor, cor salmão, está com muitas florzinhas. Três flores e tem mais um botão ali para abrir. Olha que linda! Esse lírio é o lírio do Amazonas, dessa flor lindíssima, uma flor muito linda, que transmite aí o branco da paz. Olha que linda! Então pessoal, esse lírio, para quem não conhece, se chama lírio do Amazonas. E é muito lindo, né? Eu ganhei essa mudinha de begônia, inclusive tem até vídeo aí de quando eu ganhei, ela é bem pequenininha. Uma colega minha me deu várias mudas. Agora pessoal, vejam só como ela está linda, a begônia. Cheia de florzinhas, maravilhosa. Pessoal, olha só que lindo que está esse vaso. Essa linda florzinha amarela, dois vasos. Eu tenho dois vasos dela, pessoal, olha. Todos os dois estão com flores. E ali tem vários botões para serem abertos. Aqui também tem botões também para serem abertos. Tem também essa linda florzinha, laranjada. Olha só que gracinha. Tem muitas flores, pessoal, nesse mês de dezembro. Gente, tem uma flor aqui, laranjada maravilhosa. Vou mostrar para vocês. Ela é bem laranjada, muito linda. A cor dela, um laranja, assim, bem forte. Díssima, o pé dessa flor. Olha, gente, eu passei no lote baldio. Aí eu vim passando, assim, na rua, né? Passei próximo, assim, um lote baldio. Ela tinha várias mudas dessa planta, pessoal. Trouxe semente. Olha só que lindão, pessoal. Aqui no mês de dezembro. A flor é lindíssima. E está com vários botões. E o pé fica gigante, enorme. Eu só não sei o nome dessa flor, dessa planta. Se, caso, assim, alguém souber, pode estar deixando aí nos comentários. Olha ali, pessoal, um botão lindo ali, olha. Olha aqui que bonito. Vai dar mais flores. Vai dar mais flores. Tem vários botões. Olha aqui, pessoal, que tem outro. Olha que lindo. E está com muitas flores no alto. Olha só, pessoal. Mais aqui para dar florzinhas. Cor sem forte, né? Uma cor lindíssima. Com muita vida. Com muita esperança. A mini rosa. Vermelha. Estou com muitas flores aqui no meu jardim, no meu quintal. Está com muitas flores e muito botão para dar florzinhas. Olha aqui, pessoal. E também, pessoal, maravilhosa. Pessoal, algumas plantas, eu não vou falar o nome, porque eu não sei, tá, pessoal? De algumas. Quer dizer, da maioria, eu não sei o nome, pessoal. Está com vários botões. Tem outra ali embaixo. Ela é conhecida como chanana e também como flor de guarujá. É uma flor medicinal. Muito linda. E é medicinal. E a flor é comestível. Olha só que lindo, pessoal. Tudo verdinho. Aqui no meu quintal. Olha só. Essa flor é lindíssima. Muito linda, né, pessoal? Olha que linda. Aqui é um pé de cana de macaco. Ele dá, pessoal, uma linda flor. Olha lá, pessoal. A flor dessa planta é muito linda. Tem mais ali, olha, um botão. Tem outra flor ali. E é uma planta medicinal e também muito usada na ornamentação de decoração. A outra aqui, olha só, pessoal. Que botão lindo da flor que ele dá. É uma planta muito usada também na ornamentação. E é uma planta medicinal. O chá é muito utilizado para cálculos renais, para pedras nos rins. Olha só, pessoal. A flor está com sol aqui. Não está dando assim para me mostrar direito. Mas olha só que linda a flor, pessoal. Botão. Devido ao sol, não dá para mostrar direito, não. Mas é lindo, não é, pessoal? A estrelícia aqui também está com várias flores estrelícia. Aqui vários botões da flor estrelícia. Tem muito botão, pessoal. Olha só. Olha só que lindos. Tá vendo? Tem muito, muitos botões aí para serem abertos. Essas pontinhas aí laranjadas, todas são botões. Tem muitos. Linda florzinha roxa. Muitas florzinhas abertas aqui, pessoal. No mês de dezembro, estou muito feliz. O quintal aqui, o meu jardim, está recheado de flores. Com muitas flores. Olha só que lindas. Olha ali, pessoal. Mais flor. Da planta cana de macaco. Ela é muito linda. Dá uma flor muito linda. Outro botão aqui. E a planta é lindíssima. Olha só que lindas. Abelhinha. Olha só um abacaxi. Aqui no meu quintal. Florzinha da trapoiraba roxa. Olha só, pessoal. Olha só o céu, como está lindo. Gente, eu ganhei essa planta, um galho dela. Ah, sim, eu ganhei várias mudas, né? Nem sabia que essa plantinha dava essa linda flor. Mais uma florzinha. E tem vários botões. Olha só, gente. Para serem abertos. Olha só. Pessoal, ela é muito linda. Maravilhosa essa flor. Aí veio uma muda no meio, né? Entre as mudas que eu ganhei. Gente, eu não sabia, pessoal, que ela dava essa linda flor. Olha só, gente. Que maravilha. Que bênção. Muito linda, né, pessoal? Olha só, pessoal. Essa linda florzinha do trevo. Aqui é o trevo da sorte com essa linda florzinha. Olha que linda. Essa linda flor se chama tapete de rainha. Eu estava esquecendo dela, pessoal. E a primeira vez que ela dá flores. Ela dá flor. Então, pessoal, eu corri lá e peguei ela e coloquei ela aqui. Eu estava esquecendo, pessoal. Ainda bem que eu lembrei a tempo. Senão ela ia ficar para o próximo vídeo. E mesmo assim, se no dia ela estiver, né, com flores. E hoje ela está aqui toda linda e maravilhosa. E é a primeira vez que ela deu flores. Trapoeiraba azul. Aqui o trevo. E essa linda florzinha amarela. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Quem está chegando, seja bem-vindo. Ativa o sininho. E se inscreva em meu canal. Quem está chegando, se achegue e fique à vontade. Seja bem-vindo. Ativa o sininho. E se inscreva em meu canal. Tá bom, pessoal? Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Deixo aqui meu forte abraço.